Música O segundo álbum de Bruna Caram, Feriado Pessoal, foi lançado em 2009. A faixa título foi escrita por Bruna mesmo. Outras canções foram escritas por Zoborges, Guilherme Arantes e Caetano Veloso. Bruna Caram, Saldinha no Centro. Desfazendo cada defeito, desvendando um jeito, desenhando a saída. Que é pra viagem ser só de ida, mas sem haver despedida. Te ter é como nascer de novo, não reconhecer nada ao redor. Desatar o nó, quebrar a casca do ovo, a dura carapaça da dor. Por tudo aquilo que já peguei, e cada ato que errei, é como estar perdoada. E livre do que então carreguei, cada cilado em que entrei, de cada porta fechada. Me ver trilhando o caminho certo, é olhar mais de perto, o universo em mim. Que é pra poder seguir adiante, não me sentir mais distante. O que a gente sente que você sente, toda a sua carreira profissional, você sente gosto por gosto. Em momento algum você deixa passar. E cada espetáculo, porque não é só um show, como um espetáculo, representa um momento na tua vida, um momento como cantora. Quanto valor, quanto respeito pra própria carreira. Por que tudo isso batalhou muito pra chegar onde você tá, sua trajetória profissional? É, eu batalhei muitíssimo. E é uma batalha todo dia, né? Ser músico no Brasil é uma aventura. Não é uma opção fácil e glamurosa, como muita gente pensa. É muito difícil. Eu tenho um amigo meu que fala, a gente só virou artista porque não teve jeito de fazer outra coisa, né? E não teve mesmo. Eu... Assim como eu saboreio cada conquista, cada novo lugar que a gente vai, e cada público diferente que a gente encontra, que a gente... Para quem a gente se apresenta. Eu também sinto na pele cada dificuldade, cada dureza que a gente passa pra conseguir um espaço, pra conseguir mais show, pra conseguir... Pra crescer, né? Como artista no Brasil. É difícil, mas não é impossível. E a gente tá provando isso, né? E o piano? Um amor eterno? Relacionamento eterno? Nunca se separa? Olha, eu não sei mais tocar piano direito. Ah, não, acredito. Pena que não tem um piano aqui. Ai, que pena. Mas eu acho o instrumento mais lindo do mundo. Acho que o piano e acordeon, né? Mas eu estudei desde os sete anos, nunca me senti boa no piano. Então, hoje eu tenho um show Piano e Voz, em que o meu maestro, Anderson Toledo, me acompanha. Não tenho coragem ainda de tocar. Uma vez eu toquei um pouquinho de piano no palco, mas não. Não vou voltar tão cedo. Eu vou treinar pra um dia, quando eu vier a tocar para o meu público, seja bem feito, né? Não pode só por fazer, porque eu toco. Tem que apresentar uma coisa digna do público, né? Música na sua casa é um hábito, né? Você, família toda envolvida com música. E eles agora, com certeza, devem ter um apoio muito grande da parte da sua família. E hoje, você sendo reconhecida no mercado. Como que a família vê tudo isso? Como que vocês curtem esse momento? É lindo, maravilhoso. A família está sempre presente. E, apesar de ser uma grande família e muito musical, não são todos que são músicos profissionais. Todos conhecem música e... O almoço de domingo é uma festa, então, né? Então, não é a nossa maneira de ser artista em casa. É a nossa maneira de estar junto. Então, ninguém quer brilhar mais que o outro. É só... Como tem gente que vê televisão, uma coisa chata, a gente pega um violão, um piano, um pandeiro, canta e abre voz. É a nossa maneira de estar junto de um jeito tão rico, né? Tão bonito. Você mora em Avaré ainda? Porque você é de Avaré, né? Não. Eu nunca morei em Avaré, mas eu nasci lá. Minha família é de lá. Minha avó, meu avô, meus pais se conheceram lá. É minha terrinha natal, mas eu nunca morei lá. Sempre em São Paulo. Um pouquinho de Bruna Caramba. Bruna, muito obrigado. Então, seu CD. Feriado, pessoal. Em breve vai ter um DVD, porque eu exijo. Como teu fã, faço questão de falar. O DVD é um dos próximos. Eu exijo também. Então, ó. Tá vendo a gravadora? DVD, hein? É, vamos lá. Vamos lá. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso. Tudo de bom pra você. Agradecer a Rádio Nova Brasil FM por trazer essa grande mulher aqui. É um tom jazz. Uma casa belíssima também. Uma boa apresentação hoje pra você, Bruna. Muito obrigada. E até logo, né? Até logo. Até o CD, né? Feriado, pessoal. Quem vai ter o CD em casa vai estar pertinho da Bruna Caramba. É, isso aí. É como nascer de novo. Não reconhecer nada ao redor. Desatar o nó, quebrar a casca do ovo, a dura carapaça da dor. Tenha paciência comigo. Saiba que ainda estou sem ver onde piso, arrepentindo e sem aviso. A terra perdida, a pele, a paixão adida. Minha nova instância descobrirá a todo instante cada nuance do que é o amor. Te terá como nascer de novo. Te terá como nascer de novo. Celebra o que em mim é maior. Minha nova instância descobrirá a todo instante cada nuance do que é o amor. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Ó, que peninha, né, gente? Mas semana que vem tem mais Cine Cultura. E você pode assistir Cine Cultura, sabe onde? www.ciniculturatv.com.br Full time na internet, esperando, hein? Ok? Também temos o blog, cineculturatv.blogspot.com E também estamos no twitter.com.br Cine Cultura TV Um grande beijo e até a semana que vem. Mais Cine Cultura aqui na sua TV. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri